O Ale mandou, salve, salve família, Minotouro, você é um dos poucos que pode falar que derrubou a lenda japonesa Sakuraba, conta pra gente como era aquela época do Pride, aquilo que era MMA raiz, abraço. O cara matou o Sakuraba, irmão. Eu comecei vendo o Pride mesmo, eu lembro do, como é que era o nome, Crocopi, que era o croata, lembra disso? Chutou na cara. Cara, chutou na cara, era sinistro. Aí, mano, eu fui atrás do Sakuraba agora, ligamos lá, chamo ele, aí, vem sair na mão com o Wanderlei Silva, o Wanderlei já todo encaminhado e ele correu. Não, só se for grappling. Não, grappling não. Ele falou, quero morrer, não, Wanderlei. O show é porrada, porra. Sakuraba, Sakuraba naquela época valia o tiro de meta, né? Valia o tiro de meta, porra, aí eu fui. Tiro de meta, imagina. O Sakuraba caiu na minha frente, eu, porra, vou ter que dar um tiro de meta. Caraca. Gol. Ele levantou, me te engano. Porra. Imagina tomar um chutão do Minotauro. Cara, eu lembro da época que valia o pile drive, né? Levantar o maluco e descer no chão, né? Valia o bate-se-taca, né? É, o pile drive. Foi o que o Bob Sapp fez com o Rodrigo, né? Com o Minotauro. O Minotauro jogou a perna dele e botou pilão, jogou de cabeça pra baixo. Então, valia, valia, valia tudo mesmo ali, né? Xuxa no chão. O UFC botou mais regra. Sim, eu lembro da época, eu lembro o Crucifixo, porque faz... Eu acho pra... Não sei se o Bob sabe que eu vim fazer isso, mas ele dá o Crucifixo e só a cutuvelada na cabeça. Só, tá legal? Eu quero mobilizado e a cutuvelada na cabeça. Coisa de maluco. É, eu lembro de assistir... Não, foi o Bob Sapp não, eu sei qual que é. Sabe qual é? Gary Gooding. Gary Gooding. Ah, é esse cara mesmo. Apagou o cara. É, muito chocante aquela porra lá, né? Chocante, chocante. E o Juiz, assim... Crucifixo e a cutuvelada na cabeça. Acabou? Eu lembro de ver o... Quem que era? Acho que era o Royce, cara. Que uns eventos aqui, assim, logo no começo. Uns caras grandes pra caralho. Ele bem menor que os caras, com um kimono. Kimono, né? E os caras vindo, ele quebrando todo mundo, assim, uma porrada de luta mesmo, um atrás da outra. É, o UFC, o primeiro foi assim, ajudou quatro, cinco lutas. Quatro lutas. E eu lembro que o Royce e Gracie não sabiam socar, né? A gente sabia mão aberta, né? Tipo, o que eu tô fazendo com isso aqui? O negócio dele era botar no chão. E tinha 72 quilos, né? É. E foi um negócio pra mostrar que o jiu-jitsu era a luta mais eficiente. Então já botaram ele de propósito. Tinha ele e o Rickson Gracie. O Rickson fortão, mais forte que ele, com 85 quilos, botaram o Royce pra dizer assim, pô, esse cara tem corpo de lavador de carro. Ia lá, descer o sarrafo dos caras e dava esse angulamento. Triângulo, amiloc. Lembro de uma luta com um cara grande pra caralho, só de cuequinha. Ele pegando o cara e metendo a porrada. Ficando, caralho. Tá maluco. Não quero brincar disso aí, não. Não.